Você dizia que ia ser uma enfermeira admirada e hoje os pacientes fogem de você. Você dizia que ia ser respeitada e hoje ninguém confia no seu trabalho. Você dizia que teria um diploma para se orgulhar e hoje ninguém dá mínimo para ele. Você dizia que dava valor à educação, mas na hora H escolheu a faculdade baratinha. Suas escolhas refletem seu futuro. Faça Cruzeiro do Sul, uma universidade nota máxima no MEC. Faça Cruzeiro do Sul.